Agora para a próxima partida, cara, estamos já aqui em Banana Jutsu. Mano, se eu for a banana... Eu sou a banana. Não, só porque eu falei, se eu for a banana... Fala aí galera, tem mais vídeo aqui, no meu canal de Gamer, e hoje eu trouxe para vocês mais vídeo aqui do meu canal. Hoje eu trouxe para vocês mais vídeo aqui de Roblox, junto com o JohnPlay. E aí? E aí galerinha, tudo bem com vocês? E eu Sofia Gamer. Oi gente, tudo bem com vocês? E hoje galera, estamos jogando um novo mapa, assim, no canal, né? Eu não sei se ele é novo realmente. É claro. Mas o nome do mapa, cara, é Banana Jutsu, é por isso que está aparecendo um monte de banana aqui. Ó, essa é a cara da banana. Ó, que lindão. Aham, sim. Se você está aqui no meu vídeo, provavelmente, é porque você está assistindo algumas pessoas jogando esse jogo aqui no Roblox. Então você já deve saber como é que funcionam as coisas, né cara? Não sei. Mas para quem não sabe... Mas para quem não sabe, a banana tem que pegar todo mundo, simplesmente assim, e os outros tem que fazer puzzles para fugir do lugar. Se não conseguirem fazer puzzles para sair do lugar, podem esperar a banana ficar furiosa e ela tenta matar todo mundo, né? Me achem. Olha que legal. Você se escondeu? Eu estou pulando aqui, eu não estou... Ai, bora voltar no mapa. Estou esperando voltar no mapa. Eu estou escondido. Eu estou escondido. Cheado, pode? Ah, já pode. Vamos. Volta. Você neste? Tá, bora aí ao supermercado. Supermercado. Ó. Pronto. Vai todo mundo no supermercado. É. Ai. Vai começar a partida. Começou. Banana Jutsu. Banana Jutsu. Eu sou um sobrevivente. Ah, Tiro. Você é sobrevivente. Tirei uma print aqui só para colocar no vídeo. Você é sobrevivente. Tá, todo mundo aqui é sobrevivente. Pera, você é sobrevivente, não sou de um player. Eu sou. O senhor é sempre... Ou você está atrasado? É verdade. Estou meio atrasado aqui. Já colocaram um bolo, velho. Cadê o bolo? Já colocaram um bolo. A galera já está trazendo os bolos. Ai, já achei um? Achei um. Peguei o bolo, já. Bolo, bolo, bolo. Eu vou pegar dinheirinho para comprar. Eu já vou fazendo puzzle aqui. Galera, desculpa se está meio bugado aí. Se vocês que estão assistindo aí... Ó, achei outro bolo aqui. Se vocês já estão achando meio bugado o meu vídeo, é porque eu estou jogando no meu próprio celular aqui. E ele está meio bugado com o Roblox. Mas eu acho que está na qualidade boa. Dá para ver as coisas de boa. Banana! Você achou banana? Banana! Banana? Sim. Caraca, banana? Cuidado! Eu não estou perto dela. Aqui, achei um bolo. Cadê o centro dos bolos? É, nos caixas registrador. É. Caixa registrador. Caixa registradora. Ah, você está indo para a caixa registradora? Não, estou fazendo um puzzle. Está escondida e eu vou sair daqui. Mas eu já vou ir. Bora que eu quero saber o daqui. Bora, bora. Vai. Ah, meu Deus, tem um errado ainda, gente. Meu Deus. Nossa. Não, vai. Vem cá, bora lá. Completei mais um puzzle. Vem, me siga. Ai, estou seguindo. Achei um... Apesar de você estar muito longe, né? Achei já um puzzle pronto. Achei um puzzle pronto. Ah, aqui. Achei um puzzle. Vou fazer ele. Coloquei. Tá, vou procurar os outros bolos. Tem mais bolos onde a gente estava. Hum, cadê esse... Bolo. Ah! Eu achei a banana, eu achei a banana. Sem querer, mas eu achei. Tá. Ela se camuflou, velho. Fiz um puzzle. Deu ruim para mim. Já fiz um puzzle. Deu ruim, deu ruim, cara. Foge. Ah, meu Deus do céu, Berg. Meu Deus do céu. Foge que a banana está vinda. Mas já colocaram aqui? Beleza. Fiz que eu apei da banana, dei um drible nela. Tá? Eu acho que ela está frustrada comigo, porque não sabe onde é que eu estou mais. Mas eu já perdi uma vida, eu levei uma mordida. Pronto, mais um puzzle. Mais um puzzle. Só mais um. Só falta mais um. E energita, ainda tem tempo. Eu sei onde é. Olha, eu sei onde é que... Mais um número e qual lugar. O puzzle? É. Não é muito difícil. Bota mais um bolo, mais um pedaço de bolo. Cadê? Só mais um pedaço de bolo para a gente... Ah, é a banana, velho. Achei a banana? Não deu um bobo de dizer. Ela está parada, velho. Ela está parada. Ela está... Eu não sei. Ela está na caixa registradora. Ah, já fiz ela esse puzzle, beleza? Cadê os puzzles? Oita. Cadê o bolo? Tem um puzzle pronto aqui. Só falta do bolo, Sofia. Hã? Só falta o bolo. Caraca, cadê o bolo? Cadê o bolo? Eu não lembro onde estava, mas sei onde. Foi? Ele estava perto. Ele estava perto. Bora. Quem estava perto? A banana? O bolo. Não, o bolo. Estava perto dessa sala. Ah, é aqui, né? Sim, é aqui. É aqui, né? O centro dos bolo. Ah, não, é não. A banana está com raiva. Bora, bora. Bora, corre. Ai, meu Deus. Eu estou indo para o lado errado. Eu já vou sair. Sai, correndo. Corre. Vai. Não, morre. Consegui. Eu sobrevivi. Eu sobrevivi. Parabéns. Só tem três pessoas que querem sobreviver. E eu sou uma. Vai, Sofia. Eu acredito em você. Vai, Sofia. Vai. Iê. Boa. Todo mundo sobreviveu. Deu game ou foi para a banana. Só a banana era meio emprestável. Ai, que maldade, cara. Isso não se faz. É, eu sou uma menina e todo mundo sobreviveu, velho. Parabéns. Eu vou jogar um box aqui. Me achem. Galera, bora esperar a próxima partida e a gente começa. Vamos começar, galera. Não sou a banana. Eu não sou também. Não dá para fazer, não, os puzzles. Por quê? Caraca, eu não sou a banana. É porque tem que esperar a banana vir. Mas tem um puzzle aqui, pelo menos, né? Bora ficar aqui mesmo. Esperando, bora dar uma olhada. Eu vou se esconder. Agora saiu a geleia, eu acho. Ah, não, tem que ser uma. Bora fazer o puzzle. A quatro. Achei o puzzle. Não, cinco não. Seis não. Oi, Sofia. Ah, é quatro. Oi, que eu fui nesse puzzle, ok? Esperou as outras pessoas fazerem. Aqui, mais um puzzle. Aqui, mais um puzzle. Pera, eu não consigo fazer esse puzzle. Ai, eu achei o banana. E ela passou por mim, não me deu uma mordida e boa noite. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Tô seguindo de um puzzle. Meu Deus do céu, cara. Se você assistiu o último vídeo, galera, de Roblox, você provavelmente deve ter visto o vídeo de Bear. Porque eu tô começando a gostar daqueles mapas mais assustadores em que uma pessoa tem que pegar os outros, né? Tô procurando os bolos aqui. Então, quando as pessoas têm que pegar os outros e é assustador, né? Essa banana não é nada assustador. Pronto, fizemos uma. Ai, tô vendo a banana. Cadê os bolos, véi? Tô procurando aqui a banana. Vamos, tem um cabelo a cabeça. Cadê? Aqui um bolo. Tá. E tem um negócio aqui que já fizeram. Se não for, tem mais um puzzle. Nossa. Mais um. Saiu mais um. Eu não sei onde é o local do bolo. Onde é que a gente vai guardar o bolo. Ó, eu achei mais um bolo. Você sabe onde é o negócio do bolo? Não. Ah, achei, achei, achei. Achou? Onde é que você taca? É... É... É a tra... Ai, meu Deus. Ai, que tá bugado. Ai, eu caí na banana. Eu caí na casca aqui. Eu caí na trape da banana. Ah, achei. Negócio de bolo. Sai da trape. Olha aqui, ó. Tá azul, gente. Da trape. Ah! Não! Banana, banana, banana. Ela tá travada, ela tá travada. Ah, não. Ela me mordeu. Ela me mordeu, cara. Ela me mordeu? Não! Como assim? Corre! Eu não tô conseguindo correr. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Não! Morre. Não, morre. Não! Ai, velho. Eu não tô achando bolo nenhum. Eu tô escondida. Achei um bolo. Só porque eu falei que não tava achando nenhum. Ah, foi no supermercado. Ih, foi na escola. Não, só a banana. Foi na escola? E eu ainda não tô corregando ainda. Você é o quê? Tá, galera. Eu cheguei aqui, então bora, mano. Na escola, essa vez. Já acharam bolo? Já? Já acharam bolo? Que rápido. Eu tava escondido. Você dá pra fazer as tasks? As tasks estão no hamburgão. Você dá pra fazer... Eita, banana. Saiu. Não, saiu do jogo? Eu não faço... Não, ela veio. Chegou, né? Eu não faço a mínima ideia de onde é que estão os puzzles. Eu já achei um. Achei um puzzle. Achei um puzzle. O meu tá meio travado, velho. Meu Deus. Esse puzzle. Meu Deus. Meu Deus. Tá, tô procurando os puzzles aqui ainda. Já tô fazendo. Alguém já foi morto. Olha, bacana. Essa foi rapidinha. Tô fazendo um puzzle. Boa, cara. Pode ir. Eu tô procurando eu na vida ainda. Cara, cadê os puzzles? Cadê os puzzles? Não sei. Tô indo a usar de bolo. Tem alguém no ginásio? Não. Tem a banana. É a banana? Tô brincando. A banana já saiu. Tá, a banana não tá aqui não. Tem... Tem tarefa no ginásio? É claro. Tô procurando aqui. Não tem negócio de bolo nenhum. Olha, fizeram um puzzle. Oxi, eu fui pro mesmo lugar. Oi, o que você tá agachado? Tô me procurando aqui. Oxi, você tá aqui? Tô aqui. Bora. Eu fiz um puzzle. Meu Deus. Meu Deus. A arte não. Eu só que aqui era a livraria. Tô procurando a livraria. Não é a livraria. Achei a livraria. Banana! Não precisa, a banana passou. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Ela me deu uma mordida. Menos 30 segundos. Alguém fez mais um pra gente. Eu levei mais uma mordida pela banana. Eu vou morrer, cara. Eu vou morrer, gente. Eu vou morrer, galera. Achei. De novo, mano. Como assim? Achei a quadra. Muito difícil. Que divertido. Agora pra próxima partida, cara. Estamos já aqui. Banana. Mano, se eu for a banana... Eu sou a banana. Não, só porque eu falei. Se eu for a banana... Aí eu sou a banana. Achei o bolo. Achei um puzzle já. Mas não pode fazer o bolo ainda. Já pode. Não pode fazer os puzzles. Pode? Agora pode, né? Já que você saiu. Tá, gente. Vamos lá. É a primeira vez assim do banana, tá, galera? Se eu for ruim, não reclame de mim, por favor. Coloca aí nos comentários aí, que ele é muito ruim. Eu sou a banana do mal. Tem moedas de banana. Ah, a banana também pega o moedas. É, sabe? É. Oi, oi, Sofia. Tudo bom? Eu não quero você. Vem cá. Eu não quero você. Sai de mim. Eu não quero você. Sai de mim. Eu não quero você. Eu não mordo. Deixa... Como é que eu mordo você? Mordei? Ó, tem uma pessoa parada aqui. Vai, morde. E ela? Como é que eu mordo? Ai, consegui. Dei uma mordida. Da outra. Eu não sei como é que se dá mordida. Ó. Eu fico apertando aqui só. Eu tô na saída, né? E ainda nem... Pronto, comi uma pessoa já. Tá. Tem mais cinco moedas. E eu achei mais uma pessoa aqui. Oi. Bem que não é eu. Ui, eu vi você. Eu dei uma mordida e uma pessoa aqui. Ela tá tendo sumida a minha vista. Oi. Tudo bom, Sofia? Ai. Eu dei uma mordida? Deu. Aham. Aham o quê? Aham. 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 Ai. Tem mais uma mordida. E aí? Tudo bom, Sofia? Pasou completo? Não. Eu mordi e acabei com ela. Pronto, a Sofia vai ficar espectacular. Mas foi boa. Tá. Eu já comi três pessoas? Não. Uma das pessoas só saiu. Eu já achei mais uma pessoa aqui. Vai pra saída de um play. Ih. Tudo bom, pessoinha? Tudo bom, pessoinha? Vou aprender agora. Pessoinha, foge. Foge nada. Vem pra cá. Gente, como você compra os... Eu não sei. Estou procurando a vida aqui. Não. Cadê o meu dinheiro? Nossa, eu tenho muito dinheiro. Estou procurando as pessoas aqui. Oi. Oi, John Play. Ai, não. Está travando. Ah, trulhei. Ô, meu Deus. O cara fica trolando comigo aqui. Não, é mó injusto isso aqui. Quem é a banana Plex? Tá, estou procurando eu. Deixa eu ver. Estou procurando o povo ainda. Vou dar um minuto, caraca. Deixa eu colocar os... Negócios de... Esse é o Plex? Não, esse é o... Picles. Não é Plex, não. Tá. Plex. Não... Olha aqui. Inglês e espanhol. É Plex. É muito caro. Você vai comprar uma coisa dessa? Uh, estou completando o teste aqui do bolo, não é? Ah, cadê você? Eu tenho um tipo de banana já. Já comprei um. Pronto, comprei o bolo. E eu estou furioso. Eu estou completamente furioso. E eu estou vendo vocês. Aqui, eu estou vendo vocês. Tá, mas você não está atrás de a gente. Eu venci. Ah, não. Tem uma pessoa ainda. Que não saiu. O cara está brincando com você. Vem cá, amiguinho. Vem. Morre. Come ela. Come essa pessoa. Ha-ha. Não. Ele está brincando comigo. Comigo. Eu olhei ele aí. Pá. Ah, nossa, velho. Eu fui demais nessa partida. Mentira. Eu comi três pessoas. E pela primeira vez já é um bom começo, cara. É, mas a gente venceu. É. Bom, galera. Eu acho que é isso. Se você curtiu, deixa o seu like. Se inscreve no canal e compartilha com seus amigos. E aperta no sininho aí também para receber as notificações de vídeos aqui no meu canal, cara. Eu fui. Eu fui. Falou. Falou.